ZY1832, Rádio Sava FM, cento e sete vírgula nove megahertz. Estúdios localizados na Avenida Nossa Senhora Aparecida, quinhentos e trinta e dois, Vista Alegre, Potim, São Paulo, Brasil. Emissora da Sociedade Amigos do Bairro Vista Alegre. E-mail radiosava arroba gmail ponto com. WhatsApp três um doze vinte e cinco cinco nove. Acesse nosso site www.radiosavafm.com.br. Rádio Sava FM, cento e sete vírgula nove. A mais gostosa de ouvir.